E tamo de volta com mais Blood West, galera. Voltamos aqui com o nosso cowboy amaldiçoado favorito. Eu tenho que terminar de explorar essa região aqui, né? Eu não me lembro se eu desci por aqui ou por ali. Eu acho que eu vou tá só explorando pra cá a região. Eu tô com medo de encontrar alguma criatura pesada aqui. Tipo esse aqui. Não sei se vocês tão ouvindo um barulho. Como se tivesse um padre. Pregando. Aparentemente tem um padre pregando aqui. Deixa eu ver se o OBS tá gravando. Aí, tá gravando. Eu pude perceber, galera. Uma coisa, tá? Pra vocês que tão assistindo. O brilho. Precisa tá um pouquinho mais alto, né? Então eu vou aumentar. Meu, ficou horrível pra mim. Pera aí. Eu pude perceber que pra vocês, o jogo ele não tá muito claro nos vídeos. Eu vou aumentar um pouco o brilho pra ver se melhora. Mas eu duvido que vai ficar bom, tá? Porque esse jogo ele é realmente escuro, cara. Pelo que eu pude perceber, esse jogo é dark. Vamos lá. Cadê meu arco aqui pra eu fazer um estraguinho? Eu serei a morte invisível. Como é que eu faço pra matar esse cara? Pera aí. Boa, morreu. Ah, me viu. Me viu. Como assim, doido? Filho da mãe. Como que ele viu, cara? Quase que eu morri aqui, galera. Quase que eu fui embora aqui. Quase que eu fui ver papai do céu aqui. Dá pra descer por aqui? Não dá. Por aqui dá? Não sei. Por aqui dá. Pelo feno não dá. Meu Deus, não dá. Dá ou não dá? Porra. E por aqui? Acho que por aqui dá. Tem dois bichos aqui, cara. Como que aquele bicho me viu? Abaixa a cabecinha. Ótimo. Tem mais um lá no canto. Oi, cacete. Será? Ah, não. O tiro foi parcialmente efetivo porque ele tava longe. Vamos catar o que eu puder catar aqui em cima antes de descer. Tem um revólver aqui. Deixa eu tirar a munição dele. Ah, não. Esse revólver é melhor. Ah, 22 de dano. Nossa. Tira a munição daqui. Esse revólver é melhor. Vamos deixar esse revólver no chão. Muito baratinho. Não vale a pena vender. 5 dólares. Ó, mano. Esse revólver é bem melhor do que o outro. Vamos ver o que tem aqui em cima primeiro, antes de descer. Tem que ouvir. Olha, tem que ouvir pra cá. Ó, 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 ó. Isso aqui é pra teleportar, né? Aqui tem uma bandage. Jogar em stealth nesse jogo compensa demais. Demais. Tentar jogar o jogo que nem o Rambo é uma... É uma coisa impossível. Pelo menos eu nunca consegui. Ali tem um inimigo com a caixa na cabeça. Eu não sei qual é a melhor maneira de matar esse inimigo. Eu acho que ele é um inimigo normal, né? Ele é um inimigo provavelmente normal. Então o objetivo vai ser... Bit by bit. Só bater no cara. Até quebrar a caixa dele. Matamos aqui. Matamos aqui. A gente tá sem poção porque o idiota aqui apanhou antes de começar a gravação. Então se eu morrer, galera, eu peço desculpas. O que é isso? Pedra de amolar. Isso é valioso? Aumenta o dano melee por 10 hits. Mas só funciona uma vez. Olha, parece bom. Não parece? Parece que é bom. Tem um cara gritando aqui, falando as coisas. Pregando. Até agora eu não descobri o que é. Se é um inimigo espiritual ou sei lá o que. Será que eu vou morrer? Pra cá parece ter um lugar safe, né? Vamos dar uma olhada aqui. Opa. Opa. Maluco. Quase que eu tomei ácido na cara. Opa. Será que o ideal seria dar uma flechada ali? Pra cá tem o quê? Eu acho que eu já estive aqui. Ih, eu acho que eu já estive aqui, ó. Ah, aqui é um lugar safe. Ah, dá pra descansar aqui, mano. Eu já estive aqui. Não, não estive. Eu estive do outro lado, aparentemente. Vamos descansar aqui, ó. É tipo uma bonfire descansar aqui, né? Então, aparentemente, eu tô safe aqui. Eu posso ir... Tem... Tem uma. Tem uma aqui, ó. Cânion. Que eu não descobri. Eu vou... Depois eu vou ver esse cânion aqui. Onde é que tem essa cama aqui do cânion? Será que o bicho voltou? Não voltou, não. Aquele lá tá com máscara. Acho que ele não morre com tiro, não. Vamos ver. Morreu. Caramba! Ah, o bicho voltou. Ele tá ali, sim. Quando eu durmo, os bichos voltam, né? É um Dark Souls, galera. É um Dark Souls. Maluco, tem outro... Outro grandão ali. Uma prostiranha bem ali do lado. Como é que eu vou matar esse bicho grandão? Não é nunca suficiente. Pegar essa pena aqui pra vender. Eu acho que dá pra matar aquele bichão ali. Mas a gente... Talvez seja bom ignorar, né? Nossa, tem duas vagabundas aqui, ó. Elas têm máscara, então tem que ser porrada nas costas, né? Cara, como é que eu mato aquele bicho ali, doido? Deixa eu pensar. Eu tô sem poção de cura. Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Isso aqui é munição que taca fogo no alvo. Ah, se eu atirar, eu vou atrair as duas mulheres. Eu, com certeza, tenho que meter facada aqui. Porque eu não vou conseguir matar, ó. Matar todo mundo. Isso aqui vai me dar estamina rápida. Isso aqui é porção de cura. Eu pensei que tivesse sem porção de cura. Tô dando mole. Será que eu deveria lutar com aquele bicho ali? Vamos dar um tiro nele com essa munição que tá com fogo. Ele tá vindo pra cima de mim. Eu vou ter que fazer o glitch. Eita, bateu na parede. Será que consigo, galera? As almas tão virando pra lá. Ai, caralho! Otário! Eu fiz o glitch. Morreu antes. Maluco, eu tô ficando bom nesse jogo aqui. É nunca suficiente. Não teve o glitch de novo, esse bicho. Que estranho, né? Deveria ter o glitch. Mas, enfim. Cadê as proxiranhas? Tirei a máscara dela. Quando você tira a máscara dela, ela fica com raiva de você. Filha da mãe. Ela não tava me vendo. Ela meio que deu uma bugada ali. Descarrega a doze. Descarrega a doze aqui. Vamos checar o canto aqui, direitinho. Talvez eu tenha que matar outro daquele bichão grandão e correr das alminhas dele. Pelo que eu vi, com o revólver, é fácil de matar. Talvez com a doze seja mais, né? Será que se eu usar a escopeta é mais fácil? Deixa eu ver. Ela dá sessenta e cinco de dano. Vamos tentar dar um tirão de doze no bicho. Machado não vai servir. Quais são as munições que tem aqui? Dano muito alto. Dano normal. É, vai ter que ser a munição preta aqui. Ele carrega a doze tão rápido. Dá vontade de usar só a doze. Nossa, que buraco. Nossa, tem um bicho lá embaixo, cara. Uma espécie de árvore. Aquilo ali tá com cara de ser tipo o chefão final do lugar, né? Meu Deus do céu! Ele me viu! Tomou um tiro. Tomou outro. Tomou. Maluco! Não é difícil de matar ele, não. Eu tô viajando. Olha o coração dele, cara. Regenera HP por segundo. Um eu vou usar. Mas eu não vou usar essa outra relíquia aqui, não. Esse artefato merda aqui. Eu vou guardar pra vender esse aqui. Não, cara. Minha bolsa. Bota aqui dentro. Bota aqui dentro. Pronto. Caramba! Eu agora regenero HP. Legal! Legal! Mais um grandão ali, ó. Ô, filha da puta. Tomou o flechado? Vem, maluco! Os esqueletinhos, espíritos. Ah, morreu! Então a doze funciona perfeitamente, hein? Eu vou vender o coração dele, então eu vou tá pegando aqui. Caramba, cara. Gastamos umas flechadas aqui pra matar o bicho. Não foi... Não foi... Não foi tão satisfatório, não, isso aqui. Tem dois pistoleiros lá em cima. Eu vou ter que matar esses dois também. Ou aqui embaixo tem também, né? Vamos ficar de olho. O melee... O machado só serve no começo, cara. Aqui na frente, se tu não tiver munição... O sofrimento é muito grande. O que que tem aqui? Jurava que tinha alguma... Ah, mano. Ah, filha da puta! Vai tomar tiro de doze. Que merda, cara. Errei as duas flechadas, cara. Aqui tem ouro? Que isso? É uma chave? Golden Key. Pra que que serve essa chave dourada, hein? Dinamite. Ok. Catei uns itens bem... Legais aqui. Será que a dinamite é um item chave ou é um item de usar? Você tem 5 segundos pra se esconder antes que tudo vá pros ares. Pode abrir qualquer fechadura. Tá bom. A Golden Key abre qualquer fechadura. Legal. Vou tentar ver o que que ela pode abrir aqui. Vamos vir em stealth aqui. Matar o Homem-Pássaro. Filho de uma égua. Filho de uma égua. Ah, vai se fud... Maluco! Caramba! Um errinho. Um errinho. Ó a merda que dá. Um errinho, doido. Eu fiquei sem frecha. Eu fiquei sem frecha. Ah... Pra cá pra cima tem coisas. Pra cá pra baixo também. Pra qual lado eu vou? Acho que acabou aqui, né? Não precisa dessas. flecha ainda que eu gastei. Acho que chega de flecha por enquanto, né? Vem cá. Vem cá, meu machadinho. Sem espaço no inventário. Aí... Aí você complica a minha vida, né, jogo? Ahn... Bolsa. Guarda aqui o que tá ocupando espaço. Guarda a faca na bolsa? Não dá. Guarda essa relíquia aqui. Porra, mas tá de sacanagem, né? Sem espaço na bolsa. Agora acho que dá. Dá. Porra, não dá. Pera aí. Maluco. Não tem espaço pra nada. Como é que arruma espaço nessa merda? Agora dá. Porra. Que zoado, cara. Beleza. Aqui era o começo, né? Aqui tem a abertura pra essa caverna desse lado aqui. Nossa, aqui tá cheio de monstro. Eu vou subir. Eu vou subir. E parece que minha vida tá regenerando, sim. Por causa do coração. Vale super a pena. Não é suficiente. Nada aqui. Eu tô com medo, cara. Ah, é o bicho do ácido. Morreu. Morreu, filha da puta. Era ele que tava dando visão de alguma coisa, né? Era ele que tava fazendo o suposto barulho e ouvindo o meu personagem no andar de baixo. Vou finalizar esse cara aqui. Filho da puta. Cara? Como é que vocês podem ser tão resistentes assim? Bom, não tem mais nada aqui. Quando o inimigo tá em alerta, ele realmente não perde vida, né? Aqui é um pedaço do forte. Nossa, aqui é um deserto, doido. Aqui é meio que a torre. É o outro lado do deserto. Deixa eu checar essa torre aqui. Eu vou checar a torre, eu vou usar o negócio pra acampamento e a gente vai simplesmente voltar, porque eu acho que não tem nada aqui. Uma moeda com um tiro dentro, em cima dela. Acho que não tem nada nessa torre aqui, não. Ah, tem um bicho da cabeça... do caixote na cara ali, ó. Acho que não tem o que fazer. Ah, tá aqui. Pare, eu vou morrer. Ah, mano. Ha, ha, não. Ai, mano. Deu tudo errado. Beleza, voltamos aqui pro fucking encampment. Vamos vender o que a gente pegou. Vamos dar trade no que a gente pegou aqui. Cada kill de inimigo dá dinheiro. Isso aqui é bom. Eu vou usar. Vende os dentes de bicho aqui. Vende essa whetstone aqui. Não vou querer ter dano melee. Vende essa pena aqui, já tem uma. Vende isso aqui, vende esses dentes aqui. Meu irmão. Ah, esse charutão aqui. Olha. É um charutão que bufa a gente. Mas ele... Ele afeta tudo quando acaba... Não. Não vou usar esse charutão, não. Esse charutão, ele é bom. É... Mas quando acaba o efeito, ele fica uma merda. Vende. Vende, vende. Ah, eu morri de bobeira ali, cara. Que droga. Vamos comprar mais flechada. Mais flecha. Comprar mais flechada foi ótimo. Já tem poções de cura o suficiente. Eu tenho 400 de grana. Eu acho que eu vou guardar a grana que eu tenho aqui. Pra comprar o arco. Arcos não são afetados pela gravidade. Esse aqui parece ser bom. 21. Não vou ter dano... Eu não vou ter dinheiro pra comprar, né? Então eu vou guardar. Eu fui afetado pela... Maldição que reduz meu HP em 2%. Beleza. Vambora. Vou fazer o seguinte. Eu vou usar a chave que eu acabei de pegar. Pra tentar abrir um cofre que tem aqui. Tá falando que abre qualquer coisa, Golden Key. Talvez eu não deva usar, mas... Parece ser bom. Vamos lá. Nossa Senhora! Esse é um rifle de longo alcance. Cara, é um riflezão. Pega as munições todas. Óleo dourado. Deixa o inimigo vulnerável a óleo pelos próximos 10 hits. Cara, peraí. Peraí. Cara, só coisa boa. Vem pra cá. Segura essas coisas aqui. Meu irmão. As poções acho que eu posso colocar tudo na bolsa, né? Ainda bem que eu voltei pra pegar isso aqui. A dinamite eu vou deixar aqui pra poder ficar rápido, né? Fecha aqui. Eu acho que tem espaço pro rifle. Meu irmão. O rifle usa todas as munições. Ainda bem que eu voltei aqui e abri. Olha só, cara. Agora virou o velho oeste. Agora vocês estão ferrados comigo, esses monstros aqui. Maluco! É muita munição. O negócio usa. Peguei minha Winchester, cuzão. Ah, vocês estão fodidos. Vamos botar a faca aqui. Pronto. Agora eu sou um cowboy. Vamos lá. Eu sou um cowboy Rambo com uma faca na mão. Eu acho que eu posso fazer um estrago lá dentro da torre lá agora, né? Só não vou gastar tudo que eu peguei aqui porque não vale a pena. Vamos devagarinho aqui. Tomara que não tenha ninguém vivo lá na porta. Se tiver alguém vivo lá na porta, a gente vai ter que enfrentar. Vamos correr. Ainda bem que eu abri aquele negócio ali, doido. Que arma boa, cara. Vou subir aqui. Não tem scope. Não existiu. Olha, reviveu um. Tem um que foi revivido aqui. Eu vou chegar no modo cowboy, galera. Errando os tiros. Meu Deus. Morreu. Beleza. Pelo menos não chamou a atenção do outro, né? Se chama a atenção do outro, ferrou. Esse forte é o local que a gente tem que explorar aqui. É muito importante voltar aqui. Cara, acho que eu não vou mais usar a escopeta. Tipo, ela é boa e tudo. Mas olha isso aqui, doido. Ah, vai te foder. Minha mira é horrível. Beleza, morreu. Eu não vou mais usar a escopeta. É uma pena esses inimigos aqui não tomarem hit kill com a escopeta, tá? Com a escopeta. Com essa arma aqui. Mas... Escopeta pra quê? Vamos vir na casa aqui na frente? Que era o que a gente devia ter explorado antes. Antes da gente entrar ali naquele buraco ali e se meter em confusão. Tinha uma mina pra explorar lá dentro, cheia de bicho. Mas eu não vou lá voltar nem ferrando. Eu acho que... Aquele crâniozinho de teleporte vai me levar pro lugar que eu morri, né? Não vai me levar pro lugar que eu... Descansei por... Conta própria! Ah, mano. Ah, mano, não, 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 não. Ah! Filho da puta! Ah, cara, não! Ah, cara, a faca é muito ruim. A faca não quebra a faca não quebra a parada. Tamo aqui de novo, vamos lá. Eu vou ignorar aquele bicho lá dentro por enquanto, porque... Eu não quero sofrer. Vou matar esse aqui. Aquele lá dentro eu vou dar uma... Eu vou dar uma segurada, eu não vou lá agora, não. Ah, cara, filha da puta! Ah, mano, ah... Como que você ouviu? Como que ele ouviu, cara? Agora fudeu, agora traiu tudo. Como que esse cara... Eu mato o cara aqui fora, o outro lá dentro, escuta? Não faz sentido nenhum. Eu matei stealth ainda, galera. Pra lá tem inimigo, pra cá tem também. Eu vou... Eu vou vir pra cá. Eita, eita, eita! Caralho! Vou vir pra esse lado aqui que é melhor. Ali tem muito bicho que pode pegar a gente desprevenido ali. A gente tem que encerrar as atividades desse forte aqui. Tem que matar os inimigos aqui e acabar com o objetivo principal aqui. Esse forte, ele tá amaldiçoado. A gente tem que descobrir o que que é que tem aqui. Essa mulher vindo pra cá vai dar problema. Morreu. Meu irmão. Essa mulher... Se ela tivesse entrado em Rage, eu ia ter problemas. Porque essa mulher é difícil de matar. Ah, cara. Sério? Beleza, eu vou ter que usar a escopeta aqui. Ou não. Ou não. Beleza, morreu. Me deu um tapa ainda, mas morreu. Filho da puta. A gente não vai ter mais problema com inimigo ignorante agora. Pelo menos esse inimigo aqui. Beleza, beleza. Limpamos aqui. Vamos lá. Opa, bandagem. Embaixo da cama. Aqui é um hospitalzinho, né? É um forte, mas parece ser a ala hospitalar do forte. Tem um crânio ali. Olha a impressão minha. Ah, tem uma maldição aqui, galera. Peguei. Seja lá o que for, no forte. Eu peguei aqui. Olha a poção de cura. Legal. Agora eu tenho que ir mais a... O que é isso aqui? Cabeça de galinha. O que isso faz? Ah, eu posso teleportar para qualquer outra safe zone. Para poder descansar. Legal. Abre o baú com munição. Beleza. Vamos lá. Rifle. O rifle vai ajudar a gente bem mais agora. Eu acho que eu vou vir para esse lado aqui. Porque eu não tinha explorado essa torre aqui desse lado aqui. Nossa, está cheio de... Cara, aqui é o pior lugar que é para a gente explorar. O pior. Só tem bicho foda aqui. Morreu. Morreu. Dois tiros. Aí, aquele lá vai vir... Não, não vai vir correndo. Não me viu. Beleza. Morreu. Morre. Caramba. O que é que tem aqui? Uma carta? Oh, yeah. Eu realmente não tinha vindo aqui. Nossa, a mulher falando. Eu preciso te matar, minha filha. Vai para o outro lado. Vou ter que dar um tiro. Atraiu gente. Ou atraiu gente de lá de cima. Ah. Já não atraiu mais. Seja lá quem for que atraiu... Já vazou. Olha isso, cara. Vamos vim cá para cima. O jogo é um Dark Souls disfarçado, galera. Se você gosta de jogos Souls... Jogue... Blood West. Que você vai gostar demais desse jogo aqui. Essa arma é tão boa que ela usa munição de pistola, cara. Acho que eu nem vou usar mais... Pistola não, né? Revolver. Olha só. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Ok. Ok. Tchau. Vem para cá. Olá. Olá. O que temos aqui? Uma arma nova. Uma nova arma Rusted. Quer dizer... Uma Lever Action sem estar enferrujada. Aumenta a chance de ganhar loot de monstros. Eu acho que é melhor do que a pena aqui. É melhor do que essa pena. Caramba, que sorte a gente pegar essa arma aqui. Não, essa munição não. Bota outra. Maluco, aqui dá para sniper todo mundo. Dá para fazer um... Vou acabar com todo mundo aqui. Ali eu já estive, eu me lembro. Ali eu já estive também. Cacete, mano. Eu acho que eu tenho que ir lá para baixo mesmo. Ou ir para lá e limpar tudo de bicho. Maluco. Vamos descer aqui. Ou será que eu posso sniper alguém daqui? Acho que não dá para sniper ninguém daqui. Aquele ali, acho que dá. Morreu. Não morreu. Morreu. Boa. Tomou uma só na cabeça. Mas esses com a... Porra da caixa nas costas, não sei o que fazer. Vamos descer. Quase que eu perdi vida. Deixa eu ver um negócio. Canyon, forte. Eu acho que eu já peguei a... A parada da maldição. Mas eu vou explorar mais um pouco antes de ir. Porque tem lugar que deve ter coisa que eu não peguei. Vamos lá. Eu quero muito descer aqui, ó. Se isso não for me matar... Que não vai dar? Que não vai dar o quê? Para cá... Eu acho que eu tenho que pular... Para descer aqui e pegar o que tem que ser pego ali. Vamos ver. Ô, filha da puta! Mano! O cara virou do nada. O cara fez o Moonwalk. Maluco! Virou. Sabe o que virou esse jogo agora, mano? Com a arma? Virou um Darkwatch, galera. Quem jogou Darkwatch tá ligado. Quanto que virou isso aqui agora que eu peguei a arma? Quando você mira, o tempo para rapidinho. Acho que eu vou pegar isso aqui. Deadly Precision. Olha isso! O tempo para rapidinho, doido! Que skill... Cara, que skill boa. Ficou muito melhor jogar com a arma agora? Com a gun? Quando a gente mira, o tempo para... É... Por... Pouquíssimos segundos agora. Eu dar slow em 35 segundos. 35% Vamos ver aqui se eu consigo mirar bem na... Na jaca daquele bicho ali que tá andando. Errei. Acertei. Vem cá, filha da puta. Tu vai entrar... Na jaca... Meu Deus! Que bicho resistente, cara! Ok. Ali em cima já fui. Falta vir aqui embaixo. Vamos descer a corda. Pra não perder vida. No processo... Nada aqui. Falta olhar a parte de baixo aqui. Ai, eu não quero morrer. Não tem ninguém vindo atrás de mim. Ele tá ali em cima. Aqui tem um baú, um cofre. Tem um bilhete. Bandagens. Um chapéu. Munição. Não tem um... Tem uma whetstone aqui, mas eu tô sem espaço. Agora tem espaço. Nossa, eu preciso vender tanta coisa, cara. Precisa de uma chave pra abrir aqui. Eu não tenho. Aquela chave de ouro poderia abrir, mas eu... Usei ela pra pegar uma arma, né? Que eu troquei. Nossa, não valeu a pena, não. Deixa eu ver aqui. Eu preciso ler esse bilhete. Vem pra cá. Vamos ler o bilhetezinho. Talvez tenha algo a ver com a chave. Essas criaturas... Eles parecem um morto. Blá, blá, blá. Ah, tá. Um morto dentro de um armário. No caixão. É um morto vivo sem sorte que acordou dentro de um caixão e ainda reside nele. A melhor maneira de lidar com ele é se livrar do caixão. Com um machado ou um tiro à distância de uma escopeta. Ok, então a melhor maneira de matar esse bicho é ou com um machado ou com uma escopeta. Aqui dentro, eu não sei o que vai ter, porque a gente simplesmente não pegou a chave. Mas será que se eu jogar uma dinamite aqui a gente consegue abrir? É uma boa... É uma boa testar a hipótese, né? Ué, não abriu. Não abriu. Foi bom testar. Vai. Por science, né? Eu não achei que os desenvolvedores fariam algo assim. Eles realmente não fizeram. Mas isso não torna o jogo pior. O jogo é legal. Agora aqui é o seguinte. Vamos tretar, mano. Vamos. Tá vindo pra cima de mim ainda? Tá indo embora. Ele fica jogando farpa do caixão por aí. Eu vou ter que matar ele. Não tem como não matá-lo. Cadê, bicho do caixão? Cadê ele? Vai pra onde? Vai pra lá, filha da puta. Mano, o bicho ficou preso ali. Não quebra. O caixão não quebra. Meu Deus. O caixão não quebra. Eu atraí todos os bichos. O caixão não quebra porque acho que só o machado quebra, né? Vamos tacar fogo nesse, filha da puta. Tá queimando ele. Filha da puta, não. 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 Meu Deus do céu, cara. Eu fui pra um lugar ruim. Cara, que merda. Só a doze quebra o troço. E o jogo não fala. O jogo fala que é pra usar a shotgun de perto pra se livrar da criatura. Ele não deixou claro que era pra usar a shotgun pra destruir o caixão. Porra. Só o machado e a shotgun destruir aquela merda ali. É tão legal quando a gente tá ganhando. O que que é isso aqui? Mais um coração de Wendigo. Eu vou vender, mano. Ah, e um revolvinho. Um ferrujado. O que que tem pra cá? Nada. Cheio de espírito. Quase que eu caí. Vem, filha da puta. Eu vou te tacar um tirão de doze na boca. O foda é que agora não tem espaço. Olha só. Como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho espaço, cara. Vou explodir ele com uma dinamite. Matou. Funcionou. Eu esperava que a explosão fosse maior, mas já faz um pó. Beleza. Aqui tá limpo. Eu poderia ter vindo pra cá, né? Por aqui, no caso, né? Se eu quisesse vir nesse... Nesse lugar, eu poderia ter vindo pelo canto aqui. Aqui era o começo, galera. Pra quem não se lembra... Pra quem não tá assistindo a série... Aqui era bem o comecinho. Cara, aqui é o forte. Aqui é o índio. Eu vou lá vender as coisas no índio e levar o troço que a gente pegou, né? A gente pegou um troço que era amaldiçoado, né? Como é que eu uso isso? Como é que eu uso a parada que tá aqui? Ah, tá. Jumentice. Beleza, tamo aqui. Vamos vender as coisas pro índio pra... Liberar espaço. Espacito. Vende o coração do Wendigo. Vou vender esse aqui também, esse óleo dourado. Sinceramente, eu não vou usar. Eu não me vejo usando esse item. Isso aqui, ficar imune à resistência... Ataque físico eu vou usar. Com certeza. Eu já tô com grana pra comprar um arco melhor. Comprar muita coisa boa. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vende o arco. Vou comprar esse arco aqui. 500 é meu. Sobrou 300. Não sei se dá pra comprar essa... Essa aqui é 700, a faca. Será que eu deveria vender a escopeta? Não, a escopeta usa uma munição específica. É bom ficar com ela. Acho que tá bom, né? Vamos vazar daqui. Vamos falar com o nosso totem aqui... Sobre o que a gente pegou. Há muito poucos espíritos não-evils aqui. Fique cuidado. Nós estamos certos... Essa escopeta é a coisa que começou a caixa. E entregou o caminho para a cruz. A cruz da cruz da cruz. Ah. Quando os soldados da fortes construíram um novo well... Eles encontram essa escopeta. E entregou ela para o colonel... O que gostava dessas escopetas e artefatos. Ele não sabia que quando a escopeta começou a whisper em sua mente... Eles encontram o gold under a fort... Thanks a essas escopeta. Então eles acharam essa caveira dourada que sussurrou o local do tesouro e deixou todo mundo louco. O que é isso? O que é isso? Ok. Muito mais distúrbante. É preciso ser as minas. Vá e procurar o que está escondido. Qualquer coisa de outro. Uma desculpa que você tenha o gold. Ok. Eu enterrei a caveira. Agora ele manda a gente ir para as minas. Bom, galera Eu pretendo encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai estar visitando Essas minas aqui E provavelmente A igreja, The Church Tem uma cidade aqui Mas por enquanto, canyon, fort Tudo já foi explorado aqui nessa área Obrigado por terem assistido Esse jogo está ficando bom demais Espera aí Vamos encerrar bonito aqui Ó, 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 ó Vejo vocês no próximo episódio De Bloodwest Se eu ainda tiver munição a gente brinca mais com a Com a nossa Winchester aqui Beleza? Fui!